Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal Hoje nós vamos mostrar pra vocês quanto custa fazer um churrascão brasileiro aqui nos Estados Unidos Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você não esqueceu do like, deixa o like Porque hoje nós vamos mostrar pra vocês quanto vai ficar o nosso churrasco particular Com as coisas da produção, com as nossas coisas Se vocês quiserem, a gente ainda faz um vídeo de churrasco brasileiro per churrasco americano, demorou? E é uma quarta-feira, viu gente? A gente vai comprar coisa de churrasco numa quarta-feira, mano Eu não amo estar aqui nesse país, na real, sabia? No Brasil, meu Deus do céu, o churrasco era de asinha de frango só e nem fazia churrasco direito Uma vez no ano, no Natal É quando os outros faziam, na real, era o churrasco dos outros Agora eu vou fazer o meu churrasco aqui, o primeiro churrasco do ano, inclusive Sem enrolar a sua produção, eu vou mostrar preços, quanto que a gente vai gastar aqui na nossa compra no mercado brasileiro, gente É isso, então bora Você que me acompanha sabe que eu não sou um cara de enrolar não Então a gente já tá aqui, ó, no meio das carnes, onde tem costela, onde tem picanha Churrasco brasileiro sem picanha, meu filho, não é churrasco, né? E aí aqui, mano, aqui é viável comprar picanha, R$6,99 a libra E a gente já vai pegar o quê? Uma picanhona, já a primeira coisa, já A produção não come é bom que sobra mais O Fábio não quis vir gravar o vídeo comigo, então ele não vai comer picanha Vou comprar picanha só pra mim Isso aqui, ó, duas picanhas, duas picanhas top, ó Capinha de gordura tá legal R$42,43, eu já quero que você deixe, inclusive, nos comentários Duas picanhas desse porte aqui, assim, ó Pesadona, gostosona Quanto custa aí no Brasil, mano? E aqui, eu te falo uma coisa R$42,43, esse aqui GUTOSA Eu amo picanha GUTOSA Você já viu o meme da menininha falando GUTOSA? GUTOSA, rapaz Gente, picainha Já pra começar o nosso churrasco, tem que pegar coisa pra produção também Vamos ver quanto vai dar no final das contas E eu quero que você me ajuda no final a comparar, mano Quanto que vai ficar o nosso churrasco E você que sempre gosta de fazer churrasco, porque vai no churrasco dos outros Você vai no churrasco dos outros, você não sabe quanto que paga Você nunca paga, você é igual eu? Mas eu quero saber quanto você acha que daria no Brasil Pra nós fazer um comparativo E aí você vai entender um fator muito importante nesse vídeo também Aqui também temos gulhice brasileira Ó, aqui tem assim E tem como você pegar ali É aquele que eu tô com vergonha, que tá cheio de gente Então eu tô com meio que vergonha de lá Mas aqui, ó R$13,72 A linguiçinha aqui, ó Não vem Essas linguiças aqui são feitas aqui Nos Estados Unidos mesmo Ela, tipo, é brasileira Mas elas são feitas aqui Então não tem o gosto da linguiça do Brasil Do Brasil Mas é bem próximo, tá? Tem algumas até que é melhor Dependendo do que você vai comprar, tá? Mas assim Essa gulhice aqui é boazinha Não sei se eu pego uma gulhice dessa Ou você pega uma gulhice Nossa, olha isso aqui Que top Linguiça com pimenta biquinho, meu filho Top, pessoal Velho, tem muita linguiça Tem toscana Mas eu acho que isso aqui tá bom, hein Isso aqui, ó Foi R$15,86 Eu peguei aqui Linguiça com pimenta biquinho Quem não sabe, o Fê ama pimenta Ele ama essa pimenta Nossa, a pimenta biquinha é a melhor pimentinha Porque não é pimenta, né? Isso aqui é um negócio pra dar sabor E eu acho muito saborosa essa pimenta É uma pimenta Não, mas não é pimenta de queimar a boca, entendeu? Você põe e faz Sabe? E um bom churrasco brasileiro É cerveja no churrasco, né, gente? Aí agora eu vou ver qual que eu vou pegar aqui de cerveja Aqui, ó Tem Corona por R$16,99 Com 12 Um 12 pack Então é de 24 Coronita por R$23 Compensa já pegar uma Coronita, né? Já consegue beber mais Mas aqui tem mais cervejas aqui Eu vou pegar só um six pack Porque eu acho que é assim Eu tô comprando picante Eu tô comprando gulhice Eu tô comprando um monte de coisa E eu vou comprar cerveja do seu também Aí não tá dando, né? Que enfim Não tem um Não tá ganhando esse dinheiro todo, não Vamos comprar o melhor vinho do mundo Um sangue de boi Um sangue de boi É sangue de boi Não é que tinha, tipo, uns latão, assim Tipo, não é latão É, era uns galão Garrafa Garrafa Não, mas tinha Tinha um que eu tomava Que chamava, ó, pra você ver, ó Tem gente que não acredita Que eu vim do extremo sul de São Paulo Tem gente que não acredita Que acha que é cena Que eu não fazia churrasco mesmo Mas eu vou te falar O que eu bebia Quando eu tava no Brasil, tá? Quando eu era moleque Coróide com doli E Cantina do Vale Cantina do Vale? Você nem sabe o que é Cantina do Vale Você que tá assistindo aí, tá? Eu comprava Cantina do Vale De 5 litros Era de galão que eu comprava já Garrafa com meus amigos Dinheiro era pouco E a loucura era muita Cara, como eu vou levar Só a minha cerveja mesmo Cada um que leva a sua Porque assim, ó Tem gente que leva bud E quer tomar a Estela Tem todo no churrasco Tem sempre um cara Que quer levar a cerveja Mais barato de todo E quer tomar a top Eu não sei se eu levo a Estela E tem essa cerveja aqui, mano Essa cerveja aqui É top, gente Essa cerveja lá do Havaí, mano Essa cerveja é muito gostosa Eu vou levar essa daqui Mas você que você não toma Nenhuma você toma na real, né? Não Produção não gosta de cerveja Produção não gosta de beber Bidas doces E uma curiosidade sobre o Fernandinha É que eu não bebo de cerveja muito Porque eu gosto muito Então como eu gosto muito de cerveja Eu gosto do sabor mesmo Eu gosto do sabor Tipo, eu tomaria cerveja Em um lugar de refrigerante, por exemplo Fácil Para o sabor E aí como eu gosto muito Eu não tomo Porque eu sou um rapaz Controlado na minha vida Não, é porque ele é um rapaz Que não sabe fazer nada de pouco Então ele tem que fazer de muito Senão vira o cachaceiro É, tipo isso E eu não vou levar O sangue de boi Porque tem um vinho Que eu gosto muito mais Do que o sangue de boi Que tem aqui ou não tem aqui? Eu acho que tem Então vamos ver Que é o Canção, Canção do Amor Canção, Canção do Amor É Canção, meu É Canção, meu Agora vamos ver Canção, não tem o Amor no final Não, o Amor eu te dou Eu gosto tanto que eu nem sei Ai, eu achei O Canção, ó Pode aparecer o que é a produção Gente, tem que ter Num churrasco Tem que ter coraçãozinho Coraçãozinho é top Vamos pegar um coraçãozinho aqui também, ó Chicken Hearts Porque é em inglês aqui Que nós é chique agora 2,87 O coraçãozinho é tão barato, né? Eu acho até uma falta de respeito Com o coração, sabe? Tão baratinho que é Ó, já tá fazendo um churrasquinho top, hein? E não vai ser muita gente Então tá show Seguinte Chegamos na parte Que tem que agradar também A produção Porque se eu não agradar a produção Não tem mais nada nesse canal Não tem mais nada de vida Não tem, tem nada Gente, tem que agradar a sua produção Agrade a sua produção Temos produção Então, temos queijo Quai Quai É, coisa de quadro Queijo quadro Queijo quadro Você quer Eu amo Eu quero Então, você quer esse aqui Eu vou dar uma dica também Tem esse brasileiro Mas tem aquele hispano Que só precisa do espeto É bem mais barato E aí só não tem o espeto Mas o espeto na compra Se quiser Aí quando você quiser Você que manda É a mesma coisa É a mesma coisa Você me garante Não, mas é a mesma coisa Então pega aí Qual que você quer Eu acho que eu vou querer esse É que é 8,99 esse, né? Esse é mais caro Mas a Juma A Julima A Julima é mais top É o mesmo tamanho É o mesmo tudo Olha esse, então Julima Olha aí o pão de alho, hein? Então, pão de alho Não é pra pegar O pão de alho aqui Se você quiser Ou Você pode fazer o pão de alho Aquele pão de alho Que só você sabe fazer Com aquele molho de alho Que você faz Que é uma delícia Se vocês quiserem O vídeo de churrasco Verso churrasco Eu posso mostrar o nosso churrasco E posso tentar Chamar o americano Pra fazer o churrasco dele Senão a gente pode simular O churrasco americano E o brasileiro Pra vocês acharem E aí vocês tem que Deixar nos comentários Porque aí vocês nunca Deixam nos comentários Se vocês querem Aí eu tenho que ficar Perguntando toda vez Pra vocês a mesma coisa Vocês não falam com o vídeo E churrasco brasileiro Tem que ter sal grosso Que o americano Não usa sal grosso Não, mas nós usamos sal grosso Inclusive tem um Do Brasil aqui 1,29 O sal grosso Olha isso aqui Isso aqui é A felicidade de todo brasileiro Cara, se você falar Que não gosta de churrasco Você perdeu 10 pontos No meu conceito De 10 pontos Que você poderia ter Se você não gosta de churrasco Se você for vegetariano Eu respeito Daí você tem 10 pontos Comigo ainda Mas se você não é vegetariano E não gosta de churrasco Você não é brasileiro Aí temos aqui Agora uma controvérsia Da sua nacionalidade Aí você não sei De onde você é Tá bom? Às vezes você é gringo Quem gosta de comer Uns hambúrgueres fritados Na chapa lá Doidão Seguinte Pra produção Agora temos o queijo coalho Vamos fazer um pão de alho Pra ela Vou ter que achar um pão aqui Pode ser o francês Se não tiver O que tiver aqui Eu consigo fazer Que vai ficar top do mesmo jeito E o que é mais? Um vegetal, né? Pra colocar ali Um abacaxizinho assado Vamos achar um abaixo aqui E vamos pegar mais coisa, né? Gente, o que você acha Tá faltando? Tem o goliza Tem o picanho Tem o coração A gente podia fazer tipo Falta uma barriguinha, né? Hã? Caprise Caprise? É Caprise Não é churrasco, não Isso é italiano Esse aqui agora é brasileiro, filha Não tem as de caprese, não Vamos aqui então Pegar um abacaxi Pra produção Vocês sabem como é que escolhe abacaxi, gente? Se você puxar assim, ó Eita, eu furo o dedo Se você puxar assim Por alto Ó, se você puxar ele Arambientar fácil É porque ela tá praticamente madura Se você puxar, puxar Tem que vir assim, ó Tem que vir todo Esse aqui tá bem maduro já Agora se ele tiver bem verde Você vai puxar Esse aqui tá bom Esse aqui tá top Olha só Esse tá top Tem uns vídeos que o pessoal puxa isso daqui Mas não é verdade É um abacaxi em específico É? É, não é Agora se ele tiver duro Igual esse aqui, ó Você puxa, puxa, puxa Ele não sabe porque ele tá verde ainda E a dica do dia do Fernando foi essa Como escolher um bom abacaxi Inclusive eu quero que você deixe nos comentários Quanto que você acha que vai dar o nosso churrasco agora, viu? Sem pular o vídeo e sendo honesto comigo e contigo mesmo E se você acertar sem roubar Eu vou te convidar pro meu churrasco Já pegamos lá um pouquinho de asinha também Eu acho que a gente tem bastante coisa, hein? Porque não é tanta gente que vai comer Aí deu 12 conto A asinha já temperada E se você fosse pegar sem estar temperada Ia ser mais barata Mas o tempero deles aqui é bem gostosinho Então eu peguei assim, cara Nossa, eu tô ansioso pra saber quanto que vai dar, sabia? Que é o que eu vou pagar dessa vez Eu tô na hora de pagar? Mas, cara, de novo Uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira a gente comprando coisa pra fazer churrasco, produção Vencemos a vida, hein? Graças a Deus Eu venci a vida, pelo menos Eu acho que... Não precisa mais de que isso, não Detalhe que a gente não vai comprar só coisas pra churrasco A gente vai ali comprar umas besteirinhas, né? Também? Com certeza Numa quarta-feira? Quarta-feira, quinta-feira, sétima-feira Oitava-feira Todas as feiras possíveis Porra, isso é top, na real Eu gosto de morar nos Estados Unidos por causa disso Não é porque eu tenho grana hoje, não É porque, imagina só Vamos ver quanto que a gente vai gastar Mas é levando em consideração que é um salário médio aqui Mas se você for fazer até aplicativo Você vai ganhar cerca de 20 dólares a hora, 15 dólares Eu mostrei esse dia no meu Instagram, vai 15 dólares a hora o McDonald's paulgando Então imagina A gente vai mostrar aqui A gente vai mostrar quanto que vai custar isso na prática Não é que é uma parada aqui Não, o Fernando Eita, tem um negócio quebrando aqui Eita, alguém derrubou Olha, que sujeira Como eu tava falando Não é porque o Fernando tem dinheiro Porque aqui é possível E aí, cara Eu sempre mostro essas coisas pra vocês Por quê? Porque eu quero que você entenda Que a vida tem possibilidades Você só precisa enxergar Em outras óticas diferentes Que às vezes você não tá conseguindo enxergar E eu estou aqui para te mostrar uma delas Seguinte, eu achei uma baguete aqui Eu vou pegar duas Quanto custa cada baguete desse aqui? 1,49 Gente, quanto que tá um pão no Brasil? Eu lembro quando o pão era 10 centavos Meu Deus, quando o pão era 10 centavos Era uma época de ouro da nossa vida, né? Aqui, ó Duas baguetes Agora é o alhinho Porque o tanto de alho que eu uso Que tem em casa não vai adiantar Então eu vou pegar agora um alho E aí vamos ver quanto vai dar essa conta, né? Pelo amor de Deus Eu tenho que ver quanto vai dar isso agora Porque eu já tô ficando já preocupado E pra não enrolar mais Vamos agora pegar só o alho aqui Pera aí Esse aqui tá melhorzinho mesmo, né? 3,56 o alho E aqui a gente agora tem o nosso churrascão brasileiro Meio que pronto Inclusive tem mais que um churrascão aqui, né produção? Me explica que toda vez que eu sair com você O que acontece? Que sempre aparece um brigadeiro Um bolo de cenoura Um chocolate Me explica Tem que deixar a produção feliz Então não tem nada, né? É você que disse É, então vamos levar, né? Vamos ver quanto que vai dar agora o churrasco Mano, a gente tem asinha, tem coração Tem linguiça, tem picanha Tem tudo que o churrasco tem que ter Tem a minha cerveja Que a cerveja Ô, pelo amor de Deus, né? Eu já tô fazendo uma coisa que já não fazia muito Agora... Cada um como sua Mentira, que eu tomo três É que ninguém dá uma cerveja dos meus amigos na real Sabia? Ninguém toma Então três pra mim tá bom O problema é que eu vou começar a tomar três Tô tomar seis, nove, doze Aí daqui a pouco tá doido, hein? Nossa, a gente pode chamar o Douglas Pra tocar um violão pra gente E aí não vai ser churrasco não Vai ser três dias de festa Bora então Porque aí vai ter que ter uma carne então, né? Porque se começar a moda de viola, filho Eu vou até amanhã O Fernando é um falso da quebrada Mano, é que eu sou... Eu gosto de tudo Inclusive de moda Você é clético, não é? Eu sou eclético Seguinte, vamos ver quanto que vai dar agora Vamos passar aqui E chegou o grande momento Que o nosso carrinho aqui já está com todas as nossas compras Porque tem gente que nem acredita que a gente compra as coisas Meu Deus do céu, olha aqui Seguinte, produção Deu 90... Vou deixar aqui mais fácil Ó, 95,52 96,23 com os impostos E esse aqui foi o total 96,23 Detalhe Se você estivesse trabalhando no McDonald's Do jeito que eu mostrei pra vocês No McDonald's, gente Seria basicamente seis horas e meia Sete horas de trabalho do seu dia Para você fazer um churrasco com os seus brothers E você bancando a picanha A guliça A tudo E aí você faria um churrasco top Ou você sozinho comeria bastante tempo E um dia você trabalha no McDonald's Que eu gosto muito, inclusive E se você for inteligente Você consegue usar a conta da Noma De ganhar 15 dólares de cashback Pra você abrir a conta É muito simples Porque você só precisa dos seus documentos brasileiros Você não paga a taxa de anuidade nem nada E se você usa o cupom FELEAL Você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos De graça Sem custo Ganhando 15 dólares de cashback Ou seja, você tinha que trabalhar uma hora a menos No McDonald's pra comprar um negócio Pra você ter ganhado 15 contas Ó, usa a cabeça com o FELEAL Porque se você não está com o FELEAL Você não usa a cabeça E se você tiver comigo que você usa a cabeça Faz um churrasco top E se você for mais inteligente Você cobra dos seus amigos Fala que foi mais caro Aí você racha e ganha dinheiro No final das contas Seja empreendedor Para de dar ideia errada Não é ideia errada Eu fiz isso a minha vida toda Eu saia com meus amigos Passava tudo no meu cartão Deu 100 Eu falava que deu 200 Paguei o meu Fiquei lindo Passei no meu cartão O problema é deles É, imposto, né? Hoje, minha taxa de serviço E o CREITS Que roda O pneu do CREITS O óleo do CREITS A gasolina do CREITS A inflação dos Estados Unidos Tudo isso tem que se considerar Fim Muito obrigado Por ter ficado nesse vídeo até o final Se você acertou o valor Eu vou te chamar Para fazer um churrasco Junto comigo Mas você vai pagar Mentira, eu vou pagar, vai Você paga Essa gente paga, vai Se você acertou Exato Porque eu tenho certeza Que ninguém acertou Se alguém acertou É porque você roubou É impossível acertar Se você acertou o próximo Eu vou te chamar para o churrasco Se estiver nos Estados Unidos Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau